Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme The Ballad of Buster Scruggs e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E aqui a gente tem um filme dos irmãos Coen, que contam seis pequenas histórias, todas ambientadas no Velho Oeste. É, em nenhum momento essas histórias se cruzam, elas são contos independentes, né? Todas se passam no Faroeste e elas têm uma temática comum, né? Que é a natureza humana e a morte. E o roteiro é bem original, né? Assim, a gente tem diversas histórias bem diferentes umas das outras e assim, cada um tem uma favorita aqui. É, o filme ele é contado como se fossem capítulos diferentes de um livro, né? Como se fosse um livro todo passado no Faroeste e cada capítulo é uma dessas histórias, tanto que a gente vê realmente as páginas sendo passadas nesse livro, né? Eu vou dizer que cada uma dessas histórias tem uma pegada bem diferente. E a primeira história, que dá um nome ao filme, ela conta, assim, uma pequena história de um pistoleiro, meio cantor, assim. E é uma história bem surpreendente, assim, como todas as outras, né? O nome do cara é Buster Scruggs. E realmente, assim, tanto essa história quanto as outras chocam a gente em algum momento. É, a segunda história, por exemplo, que eu gostei bastante, é sobre um assalto que tem uma sequência e um desfecho totalmente absurdo. Já a terceira história tem uma pegada totalmente diferente. A gente vê aqui o dono de um circo itinerante e a relação dele com o único artista desse circo, né? Que é uma história que, ela, assim, tem momentos bem surpreendentes, chocantes, e que tem um final que parece um soco no estômago, né? Olha, é bem pesado. E a quarta história mostra ali um garimpeiro fazendo de tudo pra achar o ouro, que é um dos elementos históricos do Faroeste em si, né? Que é a corrida pelo ouro. E o cenário dessa história também é incrivelmente lindo. É, a quinta história, eu gostei bastante também, que ela é focada nas caravanas que iam pro Oregon tentar uma vida melhor, né? Aqui a história, na verdade, é focada numa moça dessa caravana, né? E como é que é a relação dela com essa questão de viajar pra outro lugar e tentar a vida em outro lugar, né? E aqui a gente vê bastante o filme falar sobre a posição da mulher naquela sociedade e o que que essas caravanas tinham que enfrentar nessa jornada, né? Que é bem interessante. E a última história, ela é focada em todo um diálogo que acontece dentro de uma carruagem. Então, assim, eu acho que fecha super bem o filme, apesar de não ser a minha história favorita. Ela tem, assim, uma pegada bem sombria. É, já fica um aviso aqui que todas essas histórias do filme, elas têm, em algum momento, algo muito violento. A gente vê aqui a natureza humana na sua essência, né? Principalmente o seu lado mais perverso, né? Ainda mais num ambiente inóspito, como era o Faroeste naquela época. E o filme conta com atuações muito boas. A gente tem, assim, o Tim Blake Nelson, que faz o Buster Scruggs, que é uma figuraça, assim, é muito chamativo aquele personagem. E ele realmente deu vida, né? Eu achei que ficou realmente muito bom. É o Lai Nisson, que ele realmente faz um personagem carregado pela vida, marcado e realmente tomado pela solidão ali no Velho Oeste, né? O James Franco também tá muito bem, né? Ele faz um ladrão e tem toda uma característica específica. Ele realmente tá bem nessa atuação. E até o Tom Waits também, que faz um garimpeiro ali, disposto a tudo pra chegar no objetivo dele. Realmente, assim, eu acho que tá bem legal. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse filme é que tem uma valorização dos olhares. Tu vê, assim, olhares de angústia, de tristeza, de ódio. Tu vê, assim, realmente um foco numa cena dos olhares, que passam muita emoção. É, eu acho que a gente já precisa, então, falar da direção, né? Eu, pessoalmente, acho um pouco até inacreditável esse filme não ter ido ao cinema, né? Talvez porque a indústria não receba muito bem esse formato picotado com várias histórias, vários contos dentro de um mesmo filme. Mas que bom que o Netflix tá aberto a esses tipos de formatos diferentes, né? Valeu, Netflix! Não, e assim, a gente tem que falar da direção dos irmãos Coen, né? Então, assim, a gente vê realmente aqui que esse filme tem a marca deles, né? Então, assim, tu vê um filme com muitas cenas de violência, muitas cenas chocantes e um humor pesado, né? Beirando ali um humor bem ácido em alguns momentos. Então, a gente consegue reconhecer que é deles esse filme. É outro destaque que eu daria pra fotografia, né? A gente vê realmente umas cores, assim, bem vibrantes em alguns momentos, ou cores pastéis em outros momentos. Realmente valorizando a cena, valorizando aquele ambiente que eles têm, né? Um destaque bem forte pras câmeras calculadas muito bem. Pra alguns posicionamentos de câmera realmente valorizarem também esse cenário. E algumas cenas muito bem construídas, né? E outro ponto que eu acho muito importante aqui é a música. A gente vê, assim, principalmente no primeiro conto, muito marcado pela música, mas todos os outros, seja pra dar um ar de melancolia, ou... Enfim, ele realmente marca uma ideia de faroeste e climatiza bem o filme. Eu achei realmente muito bem feita essa parte musical. É, é uma pena mesmo o filme não ter ido pro cinema, né? Ainda mais com essa fotografia muito qualificada e o peso da produção dos irmãos Coen. Então a nossa nota pro filme The Ballad of Buster Scruggs é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!